Fala galera, aqui que a gente ta falando de Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aí de OSM galera Online Soccer Minas aí pra vocês galera no último vídeo, aliás no último vídeo né mas que a gente terminou ali Aquela série que a gente ta fazendo galera nessa série, nessa que eu quero vir aqui a mostrar a vocês galera Que eu consegui ali ó 568 ali em Godzilla Então a gente pode aqui fazer nossa liga É galera, vou fazer aí a liga dos inscritos aí, eu não sei se vocês quiserem participar galera Só deixa aí pedindo na descrição aí que eu vou estar colocando você na nossa liga Mas primeiramente eu quero aqui perguntar a vocês qual liga a gente pode fazer galera Brasileira é o mesmo ou outra liga aqui que tem aqui ó, tem várias ligas aí que a gente pode fazer também galera Não sei se eu faço mesmo aqui no Campeonato Brasileiro ou faço aqui em outra liga Deixa aí sugestões, se vocês quiserem aqui no Brasileirão, pede aí nos comentários O que tiver mais aí pedido a liga mais pedida eu vou fazer galera Então é isso aí, aí eu vou adicionar vocês aí na liga, é só vocês pedirem aí nos comentários Eu deixei também o nick de vocês aí para que eu possa convidar vocês Então é isso aí ó, é só vocês aí coisarem porque essa semana aí vai começar aí nossa liga galera Demorou pouco porque eu tava tentando aí juntar ali o nosso coisa ali Então já juntei, então bora aí postar aí, bora fazer a nossa série aí Bora subir aí com vocês aí nossa série aí da liga aí do canal galera Então é isso aí, deixa aí nos comentários aí para a gente fazer a nossa liga Então é isso aí, eu só fiz esse vídeo aqui só para perguntar só isso a vocês Ficou pequeno ali só, menos de quase 2 minutos ali ó, 2 minutos ali de vídeo ali Então acho que o final é isso por aqui então, deixa eu apertar aqui para vocês verem aqui ó Aqui tem a mostrando aqui quantos times, é isso aqui a maioria já sabe porque aqui a gente A maioria da gente aí pega essa liga aí primeiramente aí que é a liga do Brasil Todo mundo já gosta dessa ali que tá demorando aqui um pouco Hoje a internet tá boa ali e pois tá demorando ali um pouco Beleza, aqui eu carrego aqui, aqui está aqui essa equipe aí que a gente pode fazer galera Aqui ó, tudo liberado aí para a gente, a gente vai vir, eu vou pegar e vou convidar vocês aí Para vir aqui participar da liga galera, não sei como é que faz aqui a liga aqui Mas a gente aprende, é a minha primeira liga que eu vou fazer aí para o canal A gente aprende, então deixa também sugestões aí sim galera, deixa sugestões aí Como é que faz aqui a liga, como é que a gente deixa aqui ó, tem um bocado de informações aqui Tem transferência, tem copa, tem tudo aqui ó, a gente pode tirar aqui e desabilitar aqui os campeonatos Não sei, não vou bullying nada desse aí não Então bora voltar aqui também, aqui ó Tem a liga aqui também ó galera, a liga aqui da Inglaterra aqui ó A gente também pode fazer aqui ó, é bom que esse aqui tem muito time bom, muito time grande também Mas o Brasileirão acho que é mais equilibrado né galera, o Brasileirão aí é mais equilibrado aí Para a gente tentar aí, igual todos nós aí vai ter chance aí de ser campeão É mais eu, quem queria ser campeão era eu porque nossa, eu não tenho um título ainda aí Parece que foi 3 ligas já que eu jogo e não consegui nenhum título Por enquanto, mas quem sabe aqui a gente possa conseguir né galera Aqui em vídeo aí gravando para vocês A última liga aí que eu gravei para vocês ali que eu estava jogando Eu terminei ali em terceiro, não, terminei em quarto colocado parece Foi em quinto, foi por aí, em quarto foi quinto O objetivo da gente era ficar ali entre o sétimo para cima ali A gente conseguiu ali com o esporte ele ficar ali em uma posição boa Então isso aí, eu fiz esse vídeo aqui só para perguntar a vocês Também ia mostrar aqui as liga aí que a gente pode fazer Tem a saída de uma liga, tem mais liga aí que a gente também pode fazer galera Então é isso galera, vou ficando por aqui Pedindo, deixe a vocês, se inscreva no canal, deixe seu like Compartilha nas redes sociais galera E até o próximo vídeo Fui